Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Jogador de rock. Não pode deixar pegar por trás. Pegar por trás é terrível. Que cú. O cú é uma desgrama. Caralho, saco! Mano, não dá trabalho não! Então, vamos lá! Nem levanta. Seu pássuaqueiro de merda. Olha o que dá com muito macarrão, fica saindo um monte de tomate de boca. Então mais que você engula a tua ovula. Faço uma ovulação. Eu faço uma pedaça. Ficha de feijão queimado. Ficha de feijão queimado, o cu rasgado. Ficha de feijão queimado. 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 Eu imaginei que isso ia acontecer, mas eu não acho que eu era tão burro. Ele é azul porque ele joga muito rock, ele congelou o cérebro. Agora ele ficou doido que matou todo mundo e eu devo impedir da facção. Só eu posso matar nessa cidade. Oh, caramba, amor. Não faz meia hora que eu to cantando? Biscante. Vamos lá. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. . 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 Você já foi ao dentista essa semana? Acho que é por isso que ele esconde a cara. Tem os dentes todos podre. Vou fazer uma obturação. Foi assim que ele nasceu. Dentro desses caminhões a mãe dele deu. Ele nasceu. Depois ela não cuidou dos dentes dele. E ficou com os dentes podre. Agora usa essa máscara. Aí ele pegou o teto no... Ele pegou o peixe negro. Anceniaso. E quase morreu de úlcera peniana de poliéster. Vem aqui, vem. Vai morrer de explosão. Vai morrer de explosão. Vai morrer de explosão. Eu queria fazer a cena foda dos filmes. Ah, consegui. Eu sou o cara. Tá querendo me benza. Te benza, te cura. Te foda no escuro. Valeu pelo ajudinho. Valeu pelo ajudinho. E, Kombi. O cara parece uma panela de presa. Vrrrr. Viado. Agora eu não morro. Tá difícil. Você nem escorbrou o teu c... Tua mãe tem morroida no joio. Tua mãe tem morroida no joio. Essa peste. Essa peste dos infernos. Não penso uma carruagem. Não. O caminhão em rabano, cara. Eu não sabia como o Smith dirigiu o campo. Eu não gosto de enrolação. Eu não gosto de ação. Enrolação de mulherzinha, eu não gosto de ação. 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 O próximo é por aqui. 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 O próximo. O próximo é por aqui. 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 O próximo é por aqui.